Os primeiros números inventados pela humanidade são aqueles que usamos para contar objetos. 1, 2, 3 e assim por diante, sempre somando 1 para encontrar o próximo da lista. Mais tarde, o número 0 surgiu para representar o vazio. Agrupando esses números, temos um conjunto que chamamos de números naturais e representamos com a letra N de natural. Podemos somar quaisquer dois números naturais e o resultado sempre será um natural. Mas quando vamos para a subtração, encontramos um problema. A subtração de dois naturais A menos B só pode ser feita se A for maior ou igual a B. No caso em que A é menor que B, por exemplo, 2 menos 5, não conseguimos dizer o resultado com um número natural. Então a matemática precisou inventar novos números, os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, dessa vez subtraindo o 1 para encontrar o próximo da lista. A junção desses novos números com os naturais forma o conjunto dos números inteiros, que representamos com a letra Z que vem da palavra número em alemão. Diferente dos naturais, em que o zero era o primeiro número do conjunto, os inteiros não têm um número que vem antes de todos os outros, pois na parte positiva os números crescem infinitamente e na parte negativa os números diminuem infinitamente. Com os inteiros, além de podermos somar e subtrair, também é possível multiplicar quaisquer números e o resultado sempre será um inteiro. Mas aqui o problema aparece na divisão. A dividido por B só pode ser feita quando A é um múltiplo de B. Por exemplo, 3 dividido por 1 é igual a 3 e 8 dividido por 4 é igual a 2. Quando isso não acontece, não conseguimos um resultado inteiro. Quanto vale, por exemplo, 3 dividido por 4 ou 2 dividido por 9? Nossos números não são suficientes para responder a isso. Então, mais uma vez, precisamos criar novos números. Esses vão ser os números racionais, que definimos como todas as frações A dividido por B, tal que A e B são inteiros, e como não é possível dividir por zero, B é diferente de zero. Representamos o conjunto com a letra Q de quociente, que significa o resultado de uma divisão. Agora, 3 dividido por 4 e 2 dividido por 9 são números que existem, e se fizermos essas divisões, vamos encontrar resultados decimais, que são esses números quebrados, que têm algarismos diferentes de zero depois da vírgula. A quantidade de casas decimais de um racional pode ser finita, como em 0,75, ou infinita com um padrão de repetição, como em 0,2222, onde o 2 se repete infinitamente. Todo número racional, então, pode ser escrito de duas formas, a fracionária e a decimal. Veja que os inteiros estão contidos nos racionais, pois qualquer inteiro pode ser escrito como uma fração. 2 é igual a 2 dividido por 1, 5 é igual a 5 dividido por 1, que é igual a 10 dividido por 2, e etc. Com os racionais, já resolvemos boa parte dos problemas. Aqui, podemos fazer as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, e sempre encontramos um resultado racional. Mas não podemos parar por aqui, pois existem números que não podem ser escritos como uma fração, e logo não são racionais, como a raiz quadrada de 2, que é a medida da diagonal de um quadrado de lado 1, um problema simples de geometria. Ela não pode ser escrita como uma fração, pois sua expansão decimal tem infinitas casas depois da vírgula que não seguem nenhum padrão de repetição. No máximo, podemos aproximar esse valor usando um número decimal, como 1,414. Mas, na matemática, queremos que nossos resultados sejam absolutamente exatos, então não tentamos representar de outra forma. Em vez disso, deixamos como está, e tratamos a raiz quadrada de 2 como um número que representa com exatidão o tamanho daquela diagonal. Como esse número não é racional, dizemos que ele é irracional. Outros exemplos de números irracionais são a raiz quadrada de 3, o número pi, e o número de Euler. A união dos racionais com os irracionais formam o conjunto dos números reais, representados por uma letra R de real. Esse é o conjunto que mais usamos, pois esses números são capazes de representar com exatidão a medida de qualquer segmento. Isso quer dizer que podemos representá-los em uma reta numérica, em que qualquer ponto da reta corresponde a um número real. Esse número é a distância entre o ponto e o número zero da reta, chamado de origem. Se o número for maior que zero, é positivo. Se for menor que zero, é negativo. Por exemplo, deitando sobre a reta aquele quadrado de lado 1, encontramos o ponto que corresponde à raiz quadrada de 2, pois essa é a sua distância até a origem. Os números simétricos são aqueles que estão à mesma distância da origem, mas têm sinais opostos. Por exemplo, menos 2 é o simétrico do número 2, e π é o simétrico de menos π. Obtemos o simétrico de um número x multiplicando esse número por menos 1. Pensando geometricamente, multiplicar um número por menos 1 é equivalente a fazer uma rotação de 180 graus em torno da origem. Por exemplo, multiplicando o número 2 por menos 1, giramos e caímos no menos 2. Os números reais são suficientes para uma grande parte das aplicações matemáticas, mas eles também têm uma limitação. Todo número real elevado ao quadrado é positivo. Isso quer dizer que podemos obter a raiz quadrada apenas de números positivos. Tirar a raiz quadrada de um número negativo é uma operação impossível nesse conjunto. E esse problema aparece em uma situação muito comum, a equação do segundo grau. Veja, por exemplo, esta equação. 1 terço de x ao quadrado mais 3 é igual a zero. Se tentarmos descobrir o valor de x, vamos encontrar uma raiz quadrada de menos 9, que, como vimos, não é um número real. Mas, em vez de simplesmente dizer que esse é um problema impossível, os matemáticos mais uma vez criaram novos números para resolvê-lo, os complexos. Os números complexos usam uma unidade imaginária representada pela letra i que é definida da seguinte forma. i é igual a raiz quadrada de menos 1. E, então, i vezes i, i ao quadrado, é igual a menos 1. Com essa unidade, conseguimos resolver aquela equação. x é igual a mais ou menos a raiz de menos 9. Menos 9 é igual a 9 vezes menos 1. E, distribuindo a raiz, temos raiz de 9 vezes raiz de menos 1. Raiz de 9 é igual a 3. e raiz de menos 1 é igual a i. Então, x é igual a mais ou menos 3i. Um número complexo, geralmente chamado de z, tem a forma a mais bi, com a e b sendo números reais, e i igual a raiz de menos 1. a é a parte real desse número e bi é a sua parte imaginária. O conjunto é representado por uma letra c de complexo. Para visualizar o número complexo, partimos da reta de números reais e acrescentamos uma nova reta perpendicular, criando um plano em que podemos localizar pontos. A unidade desse novo eixo é a unidade imaginária, por isso ela é chamada de eixo imaginário. Nesse plano, um número complexo a mais bi é igual a um par ordenado a b, em que a é o seu valor no eixo real e b é o seu valor no eixo imaginário. Cada ponto nesse plano corresponde a um número complexo. Por exemplo, o número 3 mais 2i corresponde a este ponto. Escolher um número no eixo real, por exemplo, o número 2, e o multiplicar por i é equivalente a fazer uma rotação de 90 graus e acabamos no ponto 2i do eixo imaginário. Veja que isso é consistente com a ideia de que multiplicar um número real por menos 1 é fazer uma rotação de 180 graus, pois se multiplicamos um número por i duas vezes seguidas, vamos ter feito dois giros de 90 graus, que resultam em um giro de 180 graus, e i vezes i é igual a menos 1. Esses são os cinco conjuntos numéricos, os naturais, os inteiros, os racionais, os reais e os complexos. Veja que cada conjunto está contido no próximo, então é conveniente representá-los em um diagrama de Venn. Começamos com 0, 1, 2 e etc., formando o conjunto dos números naturais. Depois acrescentamos o menos 1, menos 2, menos 3, etc., e formamos o conjunto dos inteiros. Incluímos as frações não inteiras e os decimais e criamos o conjunto dos números racionais. Juntamos os racionais aos irracionais e formamos o conjunto dos reais. Por fim, acrescentamos os números imaginários e construímos o conjunto dos números complexos. Todo número natural é inteiro, todo inteiro é racional, todo racional é real e todo real é complexo. Por fim, existem alguns modificadores que podemos aplicar nos conjuntos para obter alguns subconjuntos úteis. O símbolo de asterisco remove o número zero do conjunto, o sinal de mais remove os números negativos e o sinal de menos remove os números positivos. Usando o conjunto dos inteiros como exemplo, z asterisco é o conjunto dos inteiros sem o elemento zero. Em outras palavras, é o conjunto dos inteiros não nulos. negativos, z mais é o conjunto dos inteiros sem os números negativos, ou seja, é o conjunto dos inteiros não negativos, e z menos é o conjunto dos inteiros sem os números positivos, ou seja, é o conjunto dos inteiros não positivos. Podemos ainda combinar o asterisco e o sinal de mais e criar o conjunto dos inteiros não nulos e não negativos, ou em outras palavras, os inteiros positivos e combinar o asterisco com o sinal de menos para criar o conjunto dos inteiros não nulos e não positivos, ou seja, os inteiros negativos. o sinal de mais ou seja,